Olá, meu nome é Paulo Arruda, eu sou o produtor e apresentador do programa Músicas e Suas Histórias e o nosso canal cultural não poderia ficar sem homenagear esse grande artista brasileiro, Caetano Veloso Caetano Veloso nasceu em 1942 em Santo Amaro na Bahia, ele é um músico, produtor, arranjador e escritor brasileiro com uma carreira que ultrapassa cinco décadas iniciou a carreira interpretando canções da Bossa Nova sobre influência de João Gilberto um dos ícones e fundadores desse tipo de canção colaborou com os primórdios de um estilo musical que ficou conhecido como MPB Música Popular Brasileira deslocando a melodia pop na direção de um ativismo político e de conscientização social o nome ficou então associado ao movimento hippie do final dos anos 60 e as canções do movimento da Tropicália ele participou na juventude de espetáculos semi-amadores ao lado de Tom Zé da sua irmã Maria Bethânia, de Gilberto Gil foi lançado no cenário musical nacional pela irmã o primeiro LP gravado em parceria com Gal Costa foi em 1967 mesmo não tendo sido um estrondoso sucesso garantiu um bom reconhecimento à dupla e foi muito aclamado pelo meio musical da época em 2004 foi considerado um dos mais respeitados e produtivos músicos latino-americanos do mundo tendo mais de 50 discos lançados e canções em trilhas sonoras de vários e vários filmes na década de 70, ao lado dos colegas Gilberto Gil e Gal Costa lançou o disco Doces Bárbaros do grupo batizado com o mesmo nome e idealizado pela irmã Maria Bethânia o quarteto Doces Bárbaros era uma típica banda hippie das mais de 600 músicas gravadas eu separei 10 canções que foram as mais tocadas em toda sua carreira mundo contra o vento, sem lenço, sem tormento no sol de quase dezembro fonte de mel nos olhos de gueixa caboquei máscara quando a gente gosta é claro que a gente cuida fala que me ama só que é da boca pra fora não vejo mais você faz tanto tempo que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços é verdade, eu não minto onde queres revolver, sou coqueiro e onde queres dinheiro, sou paixão onde queres descanso, sou desejo e onde sou só desejo, queres não nem a lua inteira, sou papo na cara do fraco estrangeiro, gozador coca de coqueiro, baixo quando engano se enganou toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita nada de novo ao luar todo mundo quer saber com quem você se deita nada pode prosperar nosso amor não deu certo de argalhadas, de lágrimas de perto fomos quase nada tipo de amor que não pode dar certo na luz da manhã quantos homens exercem seus podres poderes e você, sabe qual é a canção de Caetano Veloso mais tocada em todos os tempos das 631 músicas gravadas por Caetano Veloso no banco de dados do ECAD o ECAD é o escritório central de arrecadação e distribuição Sampa foi a canção mais tocada nesses últimos 10 anos a informação foi divulgada na semana em que o artista completou 80 anos de idade o escritório tem 1953 gravações do artista baiano registradas e a segunda música mais tocada é Você é linda Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz E a terceira Você não entende nada Quando eu chego em casa Nada me consola Você está sempre aflita Lá do mar com os olhos Me contar cebola Você é tão bonita Os dados do ECAD Levam em conta As repetições Nos segmentos de execução pública Como rádio Shows E músicas ao vivo E você Gostaria de saber Como surgiu A canção Sampa Ela é considerada Como símbolo Da cidade de São Paulo A música Sampa Escrita por Caetano Veloso Completa 44 anos Neste ano de 2022 A canção Foi composta Para um programa de TV Para o aniversário Da cidade de São Paulo No ano de 1978 Sampa Foi escrita No Rio de Janeiro Onde o Caetano Morava naquela época Em entrevista Ao SP1 O próprio Caetano Conta Que ronda Música De Paulo Vanzolini Que temos Inclusive Aqui no nosso canal Músicas E suas histórias Foi A inspiração Para criar A canção Sampa Caetano Veloso Afirma Que a canção Ronda Sim É um verdadeiro Retrato Da cidade De São Paulo Alguma coisa acontece No meu coração É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura Poesia Concreta De tuas esquinas Na deselegância discreta De tuas meninas Ainda não havia para mim A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece No meu coração Que só quando cruzo a Ipiranga Com a Avenida São João Quando eu te encarei Frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto O que vi De mau gosto Mau gosto É que Narciso Acha feio O que não é espelho E a mente Apavora O que ainda Não é mesmo velho Nada do que Não era antes Quando não somos Mutantes E foste um difícil Começo Afasta o que Não conheço E quem vem De outro sonho Feliz de cidade Aprende depressa A chamar-te De realidade Décio Porque és o avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do povo oprimido Nas filas Nas vilas Favelas Da força Da grana Que ergue E destrói Coisas belas Da feia Fumaça Que sobe Apagando As estrelas Eu vejo Surgir Teus poetas De campos E espaços Tuas oficinas De florestas Teus deuses Da chuva Pan-Américas E Áfricas Utópicas Todo mundo Samba Mais possível Novo Quilombo De zumbi E os novos Baianos Passeiam Na tua Garoa Meu caro Caetano Veloso Nosso canal Músicas e suas histórias Tem a maior honra De realizar Esse programa Especial Em homenagem Aos seus 80 anos De idade E certamente Mais de 60 anos De contribuição Para a cultura brasileira Você é merecedor De todo o nosso respeito Valeu gente Músicas e suas histórias